Saiu, portanto, o grupo da Francana na Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023, que começa, é lógico, a partir do ano que vem, no dia 2 de janeiro, às vezes até no dia 1º a gente já vai ter o primeiro jogo de abertura, e depois ao final, no dia 23, data do aniversário da cidade de São Paulo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E esse é o grupo 8, Samuel Cintra, a Francana é a cabeça de chave, também vai ser a sede, e depois a gente tem quem? O Grêmio, os gaúchos estarão aqui com o seu time da base, o Cruzeiro de Arapiraca, do estado de Alagoas, e o querido Guarani, aqui do estado de São Paulo. E aí, Samuel Cintra, como é que vai ficar a situação para nós, esse time aí, com esse grupo? Grupo dificílimo para a Associação Atlética Francana, eu recebi aqui também, Lucas Perto, que é assessor da Associação Atlética Francana, passando informação, Kinder, o Grêmio é o Grêmio de Porto Alegre, é o tricolor gaúcho que a gente conhece mesmo, foi vice-campeão gaúcho de 2022, para você ter uma ideia, então foi na final do ano, desse ano de 2022, já mostra que vai ser aí uma parada dura. E o Guarani chegou até a terceira fase do Campeonato Paulista da categoria sub-20, Então, quer dizer, só perder a Francana, vai enfrentar aí, é claro, nesses jogos, e também a gente fica feliz por ser uma grande atração, né, grandes clubes que estarão aqui na nossa cidade, no estado municipal José Lanchafi. Sem sobra de dúvidas, agora é torcer para que a Francana consiga montar um bom time, né, para fazer frente aí, essas grandes equipes que estarão na nossa cidade, no ano que vem, em 2023.